Muito bem, estamos aqui na Brasil Game Show 2018 e eu estou aqui com o Mário Silveira, que é da Double Action. Tudo bom, Mário? Tudo bem, um abraço aí a todos do Mundo da Lua e para todos os leitores aí. Muito bem, vocês estão trazendo vários jogos aqui de vocês. Quais são as novidades que vocês estão trazendo para a feira aqui, no caso da BGS 2018? A gente resolveu embarcar no mercado brasileiro com tudo e a gente lançou há dois meses atrás o Trigger Run. O pessoal pode baixar o jogo, é só acessar o site, entrar no site da Double Action.com e acessar o Trigger Run. E é um jogo muito bacana, cara. É um hero shooter com um gameplay frenético, onde os caras podem jogar, um, de graça. Dois, o jogo é super leve, vai rodar na maioria dos PCs que estão aí no mercado brasileiro. A gente vai ter também o lançamento do Close Beta do Man Down, que é o outro jogo que está ali atrás. É um jogo na base de shooter, mas closer quarters combat, né, com mapas menores e tal. Já que você mencionou o Man Down, você pode falar um pouco do conceito do game, como que ele funciona? O jogo é um jogo shooter, né, com mapas pequenos, onde vai ter um combate intenso. As classes são as classes de Assault, né, classes de Sniper. Segue bem a linha dos jogos de tiro aqui que já tem no mercado brasileiro. O legal do jogo é o quê? Ele é um jogo de celular que roda muito bem, é um jogo bem leve. Tenho certeza que vai expandir bem a base aqui no Brasil. Muito bem. Sobre o Trigger Run, parece que vai sair algumas atualizações pra ele. Quais são as principais novidades dentro dessa atualização do Trigger Run? O Trigger Run tá vindo com um update que chama Thunderstorm. No update vão entrar o Dragos, que é aquele personagem que tá ali. E o Vincent. O Vincent é um dos personagens principais aí da história do jogo. São dois novos heróis e a gente vai também lançar um evento de PVE que chama King Trials. Que é um evento que os jogadores jogam em time. Vão vir várias waves de monstros e eles vão, como um time, jogar como um time dependendo um local. Muito bem. Vocês também estão trazendo torneio pra galera que tá participando da Brasil Gumi Show. Como tem sido o foco do torneio? Conta um pouco mais pra gente. Esse torneio vai ser um belo torneio. Na verdade não aconteceu ainda. Ele acontece no dia 11, onde vai ser o Death Match, né? Um torneio no mode, que a gente chama de Death Match, no team. E ele vai acontecer no stand da DAS, que é um parceiro nosso que tá logo aqui atrás. Cara, o campeonato vai ser fantástico, porque vai ser um Mixed Match. Então o cara que vem pro Brasil Gumi Show vai ter a oportunidade de participar de um campeonato, né? Normalmente os jogos principais, eles já trazem as equipes fechadas, né? Já vêm de campeonatos que já estão rodando. Aqui não. Aqui você entra e tem a chance de ter aquele seu dia, né, de participar de um campeonato e ganhar prêmios. Os prêmios são muito bons. A gente tem o kit da empresa, que tem pôsteres, camisetas, USB Drive, flyers e tal, adesivos. E também tem a premiação em dinheiro. O time que vai ganhar o jogo, cada membro vai ganhar 100 reais. E se o cara for o MVP, que é o melhor jogador da última partida, ele vai ganhar mil reais. Olha só, muito bom. Muito obrigada, Mário Suveiro, por essas informações muito legais sobre os games. E fiquem com as próximas novidades da Brasil Game Show 2018.